Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Fala alguma coisa, né? Alguma coisa. Estou parecendo um dia, filho? Estou parecendo um dia, filho. Estou parecendo um dia, filho. Mãe, estou parecendo um dia, filho. Mãe, eu vou te ver! É meu pai! Estou parecendo um dia. Estou parecendo um dia. Estou parecendo um dia.